Olá pessoal, beleza? Foradeira Dewalt DWD502BR, tipo 1, 127V Ela está apresentando fogo, faiscamento aqui dentro e falhando na hora que liga ela Já retirou os parafusos, nós vamos estar abrindo aqui, vamos estar identificando qual o defeito dessa máquina No princípio eu pensei que era aqui, muita fita isolante, mas não é Vamos estar olhando também o interruptor, gatilho da máquina, para você que não é inscrito, inscreve no canal E você que já é inscrito, muito obrigado por estar acompanhando aí o nosso trabalho Aparentemente pessoal, escovas de carvão que acabaram, mas nós vamos estar abrindo ela Tomando uma olhada, se não está gerando também carcaceamento Está retirando aqui Motor da máquina fora Não pode perder essa arruela pessoal Você perder essa arruela aqui, você vai afetar aí o funcionamento da sua máquina Olha aqui o rolamento está bom Continuar retirando ela aqui Olha a escova de carvão Está legal também ali Vamos ver o que está acontecendo nesse faiscamento aí Os molinhos tem pressão, para poder Pressionar o carvão no induzido Ó Induzido com dificuldade de sair pessoal Normalmente aí é O problema Ó Induzido não quer sair Da bombina Isso aí é carcaceamento A bombina deve ter derretido Ó Não sai 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 Vou medir a resistência dessa bobina Vou medir a resistência Coloca na escala de resistência em 200 Já saiu o conector 6.3 de um lado Retira o interruptor pessoal Para não dar interferência na medida Da resistência da bobina 6.3 de um lado 6.0 do outro O problema do fascicamento aqui É a bombina da máquina O conector da máquina O conector da máquina Até um ponto aceitável 5.9 5.9 Vou estar fazendo o teste no induzido Vou fazer o teste no induzido da máquina No rotor da máquina Mas A princípio aí É a bombina Vou só fazer o teste aqui no induzido Fiz o teste no induzido pessoal Dá para ver até que fiz uma limpeza No coletor Para estar fazendo o teste nele O induzido está legal Filé é o induzido da máquina Olha lá Um lado deu 6.3 O outro A bobina está alterada Você vê que o induzido Deu Ofereceu resistência Para essa redirena da bobina A bobina inchou Sofreu um curto Essa bobina Vou até fazer um outro teste aqui Vamos ver se está passando Continuidade para a carcaça da máquina Acho que não está Mas de qualquer forma É A bobina né Vou estar passando aí para o cliente Ligando ela está Só está aparecendo esse problema E um faiscamento Falhando também A bobina da máquina Está com problema A DWD502BR né A tipo 1 Da Dewalt Furadeira Passou o orçamento para o cliente Não esquece do like Esquece do joinha Isso aí é muito importante Para nós produzirmos conteúdo Aqui no canal Aqui no Youtube Forte abraço E até o próximo